Vamos para mais um vídeo aqui do canal Tamás em Play, eu sou o Tamás Morelli e bora continuar aqui a nossa jornada de God of War. Eu quero saber como é que eu pego o meu machado, o moleque tá boladão comigo e eu descobri o porquê. Mas eu quero o meu machado. Vai trazer poder pro arco do moleque. Você adquiriu flechas de luz, espalhas de luz para confundi-las com a luz de offline. Hum, tá bom, se eu tiver com a luzinha ali, tá com flecha. Pronto, pode usar, só que pelo visto aqui tem caminho pra tudo que é lado. Vale dois pra mirar. Tá pra cá? Tem que atirar? Acho que é pra cá mesmo. Então, vai. Boa moleque. Só que eu quero o meu machado, obrigado. Bora. Tem uns caminhos lá pra baixo. Vamos caminhos lá pra baixo. Ah, a gente vai descer aqui. Entendi. Descer. Pra saber agora o que que temos aqui, ó. Vai aqui, moleque. Dá um tiro aqui, ó. Não serve. Achei que ia dar certo. Tacar uma flecha aqui, eu achei que ia gerar um caminho pra lá. Dá certo mesmo não, ó. Tira aqui, ó. Nada. Pô, sem graça aqui, hein. Aqui, ó. Ah, entendi. Pego aqui. E põe lá. Ah, tá. Ah, tá. Põe aqui. Agora, moleque, dá um tiro aqui, vai. Bora, pra subir ali é por aqui, ó. Aí depois eu pego aquilo ali e coloco talvez no caminho certo. Bom, muito bom, muito bom. Aqui é pro player. Abrimos. Abrimos. Segue o caminho. Bora. Peguei algo aí. Escuta. Tudo escuro. Peguei essa pedrinha agora. Colocar ali do outro lado. E segue o caminho. Pra cá. Bora. Dá um tiro aqui, filhão. E agora? Ah, tá. Só aqui, só aqui. Achei que eu tava preso. Bora. Segue. Pra ter um caminho pra lá, ó. Tem barulho de bicho aqui, hein. Tudo de bola. Matamos. Atira ali pra mim, moleque. Boa. Eu é brabo. Esse, esse... Esses elfos aí que tem negócio da escuridão. Aí, ó. Essa flecha de luz podia dar mais dano neles. Eu acho que seria justo. Dá pra acabar a escuridão? Eu quero enxergar. Nossa. Dá flecha ali nele. Porra, já roubou ele. Já roubou ele. Corre. Corre, Cleitinho. Joga pra cima. Joga pra cima. Detona ele. Detona. Detona, detona, detona. Já era. Perdoa ou não? Perdoa ou não? Aqui. Cortar ali, ó. Os três ali, ó. Até que enfim. Até que enfim. Acabei de... Vamos voltar pra cima. Só pra cima. Até que enfim. Acabei de conseguir. Mal cheguei. Já... Já consegui, pô. Como assim? Como assim? Ah, tem luta aqui. Mas a gente já achou o caminho ali. Dá flechada. Vai, dá flechada. Mata na flecha. Eu gosto da vida do Artreus, cara. O Artreus... O Artreus é um deus mesmo. Porque... Tem vida infinita. Então... Ele me xingou, hein? Ele me xingou, hein? Ele me chamou de... Erro dela. Me chamou, chamou, chamou. Eu escutei. Ai, ai, ai. Eu não defendi. Tô de vida, hein? Ai, ai. Explosão. Vai pra lá. Tchau. Morre. Tá seguindo o caminho. Vamos XP. Eu queria vida. Tem vida aí? Ninguém deixou vida, né? Ninguém deixou vida, segue o caminho. Não, a gente já veio daqui. Pra lá agora. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Lá. Segue o caminho. Subindo. Subindo. Mas eu queria vida mesmo. Eu queria ver se eu achava vida. E... Pouca vida. Tem um baúzão aqui. Ah lá, de novo me xingou. Tu não xinga minha mãe, não. Cai pra lá. De novo, parry. Sobe. Será que quando ele... Quando ele bota o escudo... Dá pra ir na mão? Vou na mão. Não. Ah, errei o... Errei o golpe. Dá flechada aí. Dá flechada, vai. Boa. Boa, matou na flecha agora. Matou na flecha. Agora, vida ninguém deixa, né? Vida... Vida é um caso à parte... Que ninguém deixa. Mas tá bom. Golpe, ataque rune, pô. Vamos pro ataque. Boa. Isso aí, a gente... Ah, tira ali, pô. Ó, ó. Boa. Malvei. Entendi. Quem tinha que fazer era eu. Ah, tem vida agora ali, hein. Agora tem vida, hein. Bom, coloca. Pega a vida. Dá um tiro aqui, ó. O que acontece? Dá pra ler isso aqui, ó. Olha aqui, garoto. Lê aqui, moleque. Lê aqui. Venha ler. Vai lendo enquanto eu como um pastel. Ah, ele leu e não falou nada pra mim. Podia ter compartilhado conhecimento comigo, mas não compartilhou. A porta azul que não é porta. Tem um vaso de areia. Tá. Mas como é que eu vou alcançar? Peraí que eu tenho que subir com um negócio aqui, ó. Deixa eu subir com essa pedra aqui, ó. Lá tem que subir com a pedra. Pô, mas tu é fortão, hein. Podia correr, hein. Podia correr. Não sei por que ele não corre. Pra todo lugar? Pode ser. Por que ele não corre? Fácil. Correr. O cara é boladão. Beleza. Peraí. Não, é pra cá. Tirou. Bota pra cá. Perdão, tira aqui, filho. Uma passagem ali em cima. Deve ser baúzinho secreto. Aí a gente platina, né? Aí a gente platina fácil. Ó, tem um baúzinho aqui, ó. Vem cá. Caminho ali. É. Em vez de saquear um tempo sagrado, a gente podia sair logo. R. Quando eu quiser sua opinião, garoto. Eu vou pedir. Maraca, é o grossão tu, hein, ô... Coitinho. É, tá. Tem um aqui. Aqui. Tem um no meio. Uma na esquerda, só falta ter um na direita agora. Só falta ter um aqui na direita. Viu? A lógica é simples. Teve um no meio e teve um na esquerda. É na direita. Ah, mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tá bom. Tem que ser rápido. A gente faz rápido. Qual que era mesmo? A janela aqui, ó. C. R. U. O cru. Tá, eu acho que talvez tenha uma ordem, então. Não. Será que é um de cada vez? Vou ter que ser os três bem rápido. Acho que são os três bem rápido. Não. Se eu aperto aquele ali, já volta esse aqui. Então não é. Aqui. Com esse aqui. Deixa eu tentar. Deve ter uma ordem. Não. Mas também não é aquele lá com esse. Aquele lá com esse não é. Vou tentar esse primeiro aqui e o último. Vamos lá. Primeiro. Com o da direita. Por que eu descubro essas ordens? É agora o do meio? Não, não é. Entendi. Não entendi, não. Os três são bem rápido. Vai. Um. Dois. Dois já. Já era. Bem rápido. Vai. Um. Dois. Já voltou um ali. Já teve um que voltou. Não dá. Não dá. Não dá. Ah, eu vou desistir. Chato pra caraca. Ó, rápido. E agora falta o último. Ah, já voltou. Já. Como é que eu faço mais rápido que isso? Ah, vai. Tchica. Tá, coquinho. Não quer mais não. Ah, eu, hein. Vambora, filho. Não quer mais não. Não quer mais não. Chato. 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 Cansei. Cansei. Fiz rápido. Fiz devagar. E não resolve. Agora vamos ver como é que a gente faz. Acho que é em cima. Agora como é que eu acerto os três, mano? Lá de cima? Será que é lá de cima? Ah. Essa parte aqui tá me dando reje. Já desisti disso aqui. Aqui eu não sei. Aqui eu não sei. Muito bom. Muito bom. Ah, mano. Ah, cara. Eu tiltei com essa parte. Tô tiltado. Não consegui. Tô com raiva já dessa parte. Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio até aqui. Até o próximo episódio. Quem ficou agarrado também nesse episódio, comenta aí. Quem não ficou agarrado, ri da minha cara assim. Falando assim. É muito fácil tu que não viu. Ah, ainda bem que eu abri live. Eu abri live, tá? Tá na link da descrição. Então, com certeza, a galera no chat vai me ajudar a fazer isso. Beijo. Até o próximo episódio, onde eu estarei mais calmo e vou conseguir passar essa parte. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo episódio. Episódio. E valeu. Dá uma olhada aqui nos cards se já tem o próximo episódio já disponível. Ou algum vídeo aqui do canal. Tô até nervoso. Beijos e valeu. Parampam, parampam, parampam.